Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de APB Reload Onde estamos aqui com as missões, cara Vamos lá, missões PVP onde vamos defender o que nós vamos fazer, cara Vamos lá, vamos tentar ver o que acontece Só que inimigo não tem, cara, por enquanto Só tem amigo, cara, tô louco, eu tô indo pro caminho ao contrário, velho Vamos lá, vamos dar a volta aqui Suave na nave E vamos que vamos, explode o like aí pra apoiar a série Cara, todo sábado aí, a partir das 18 horas, APB Reload no canal Espero vocês aí, cara, compartilhando e dando aquele likezinho laroto Vamos lá, cara, a gente tem que raidar alguma coisa lá Raide, raide, vamos descer aqui mesmo Vamos descer aqui mesmo e vamos ver o que pega Dá licença, o que eu tô passando, dá licença É aqui, galera, só que não tem inimigo, cara Então eu e mais dois aqui, então nem adianta eu pegar aqui, senão não dá ponto Ah, agora dá ponto, cara, agora dá ponto, vamos lá Vamos lá, vamos bater aqui Vamos bater aqui Vamos lá, vamos lá Agora dá ponto que tem inimigo Quando não tem inimigo, não dá ponto, cara Aê, show de bola Peguei, coletei aqui Vai, 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 vai Vai, tio Vai, vai, vai Vai, você dirige, vai Você dirige, eu quero que você dirija Vamos, vamos, vamos Vai, vai, show, show, show Vamos, vamos Vamos, tiozão Isso, ó, vamos que vamos Agora o que nós temos que fazer, cara Tem que levar Ah, leva lá, cara Tem que levar onde é que tá lá, marcado Cara, tu é ruim demais, hein Tá parecendo o tio metralha, cara O tio metralha é quando o guia é mais ou menos assim, velho O tio metralha é quando o guia é mais ou menos assim, velho Vamos lá, vamos dar aquela saída justa aqui Vamos lá, vamos ver o que pega Vamos ver se eu não tomo tiro, cara Vamos lá, vamos lá Cadê os caras? Cadê os inimigos? Tô louco pra matar um safado, velho Hoje é PVP aqui no canal do tio metralha Vamos que vamos, que o bagulho é louco, velho Vamos dar aquele rolezinho Caraca, velho Ah, meu Deus do céu, cara Que isso, meu irmão Que isso, Joe? Vamos que vamos Olha lá, drop off Vamos lá, vamos dar o drop off lá Vamos ver quantas pessoas tem aqui junto com a gente Tem dois, cara Dois contra... Dois contra... Olha lá Vamos lá, vamos lá Cara, cara, cara Aqui, aqui Isso, entra aí O cara vai descer ali, velho Não tá vendo? O cara vai descer ali, velho O cara passou ali, ó Toma cuidado aí, Joe Toma cuidado, vai morrer Ah, matei o parceiro, cara Menos 40 pontos, mano O cara entrou na frente Nossa, velho Que isso, meu irmão Deixei a carga cair, velho Ah, os caras tão fazendo o respawn trap, velho Matei o parceiro ainda Só de raiva Cara, não é assim que funciona, não Onde que tá? O negócio tá pegando aqui, cara Eu vou nascer aqui Vamos lá, dá respawn, velho Dá respawn, velho Vamos que vamos Cadê? Cadê? Ah, pegar os caras pelas costas aqui, Joe Vamos que vamos Que aqui o bagulho é sucesso Cara, os caras pegou a... Ah, não, velho Nossa, eu ia pegar os caras pelas costas No lugar errado Vamos lá, vamos lá O parceiro pegou a maleta O parceiro pegou a maleta Cara, os caras tão guardando o respawn ali Não pode, velho Os caras tão marcando ali, ó Tá ligado? Olha onde é que os caras tão, ó Caramba, velho Tem uma granadinha? Vai, vai, vai Aparece aí, Joe Vai, vai, vai Ô, mano Os caras tão guardando o respawn ali Não pode isso, cara Não pode isso, velho Ah, meu irmão Não é assim, velho Cara, tá difícil, hein, velho Eu não tô conseguindo matar os caras, velho Vai, parceiro Vai, parceiro Vai na fé, mano O cara não vai O cara tá guardando ali Onde que eu tô? Vou nascer aqui Vou nascer aqui mesmo Vou nascer aqui, cara Vou nascer aqui Vamos que vamos, cara Apb reload no canal, velho Vamos que vamos Explode o like Dá aquele apoio O bagulho vai ser complicado aqui, cara Missão complicadíssima, velho O parceiro tá ferrado com o tio metralha, mano O tio metralha não tá dando apoio nenhum, cara Como sempre, né Metralha é noob em todos os jogos É, cara Não sou profissional, não Gosto de jogar Gosto de descontrair Aqui eu vou pegar geral Tá ligado Cara, cadê os malucos, velho Os caras pegam o carro Os caras tão de carro, velho Ah lá, os caras tão de carro lá, mano Cadê o carro deles aqui, cara? Ah, é um carro? Já era, carro destruído, velho Cadê o cara? Cadê o cara? Cara, tá matando geral O parceiro ali, velho Tá dando a volta Tá dando a volta Tá dando a volta e vamos perder, cara Não vai dar Puta nega, não Deixa eu recuperar aqui minhas Granadas aqui Show, velho Vai, 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 vai Estamos em três, cara E o outro parceiro Não tá achando nada, cara Ah, perdemos, velho Lógico que a gente ia perder, cara Os caras ficam ali, ó Só ali, ó Só ali, ó É fácil, né, velho Ficar aqui só guardando o respawn Mas tamo junto, galera O bagulho aqui vai ficar É louco, o processo é lento Tamo junto, é nóis Valeu, metade no game Com mais umas minhas suções PVP No A...